Música 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 Vou dar sorte, tio Se arro a boca da era Espirrei O vale, salemos só hit seguido pode vir galera eu fiz só hit seguido porra mas esse não ajuda mano o cara fica na frente que trouxa boa ó que easy eu vou pro mundo agora ah mas é uma mentira eu contra todo mundo ah mano como eu consegui pegar uma porra na mão tava com zero de bala mano vocês são muito ruim boa boa mano Tchau, tchau! Porra Ah, mas eu preciso morrer agora, na moral Ah, morre logo, seu pão de bosta Não tem que pedir essa merda É eu contra o mundo Ah, mas me mata Ah, me mata, ó Me mata, por favor Obrigado Porra, fica aqui Ah, vou junto com minha equipe Eu não vou junto com minha equipe Porra, nem em cima nenhuma É, mano É, mano É um código de coisa infinita, mano Que eu já tô falando Missão falha Só com dois soldados Um que tava quase pra morrer Ah, não Ah, não Ah Ah, pediu pra apelar Tô apelando, na moral Ah 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 Mano, isso é uma sacanagem Só tem eu E eu com puta merda, mano Não vou nem falar Mano Vai ser mito se eu passar por essa fase aqui sozinha Não vou passar assim Não vou passar assim Ah Ah, mano, não foge Os cara fogem Ah, pensa que eu mato agora Ah, vai tomando um rabo, mano Parece que eu mato alguém Porra, mano Ah 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 O que é isso? O que é isso? Ah, mano, agora eu tô concentrado pra cacete Agora ninguém vai matar não Ah, mano, agora eu tô concentrado pra cacete Vai tomar, todo mundo vai tomar no rabo Porque eu sou o único nessa porra Que sobreviveu Vocês vão tomar no cu Eu tô até falando Pode ir Game save, gente Boa, gente Eu fui o único a sobreviver a essa perda Olê, 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 olá Eu morri à toa Eu quero deixar pra lá Ah, isso foi o vídeo, galera Com um pouquinho de muitas mortes Mas eu consegui Você viu, mano Só eu, só no Rambo mesmo Então tá Deixa o seu like Se inscreve no canal E tá bom E tchau, tchau 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 Tchau